Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens, e voltando aqui com o The Thinking City, né, é o seguinte, galera, dando aquela recapitulada padrão, como eu sempre faço, é, a gente foi no laboratório escondido no episódio passado, né, e descobriu que a Usha tava presa, certo, é, e ela escapou, mano, acabou matando um dos, dos, dos caras que queria controlar ela, tá ligado, e pelo que parece, agora a gente precisa capturar ela, tá, vamos só voltar aqui no livro de casos, pra gente, é, só ajeitar aqui a parada, ó, Usha prometeu me dizer como entrar na estrutura antiga sob Ockmont, eu, eu, eu troca, né, é em troca, na verdade, tá, em troca, ela quer que eu mate Joseph Hill pra se libertar do seu controle, galerinha, Joseph Hill, vocês sabem que é aquele cara que a gente foi na casa dele, ele falou que tinha dívidas com ela, alguma coisa do tipo, certo, eu, eu devo confiar nele, logicamente não, certo, Mas, véi, eu prefiro confiar nele do que num, 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 num demônio, né, mano, numa alma que foi revivida pelo cara, tá ligado, então o negócio aqui é de Winchester, filho, isso é Winchester, não tem essa não, demônio e vampiro, né, tem que estraçalhar Bom, ó, Usha se esconde em uma tumba submersa, né, a entrada fica na cripta submersa entre pedras no formato de dedos Usha se esconde em uma tumba submersa Joseph Hill e Raymond já atormentaram e ressuscitaram Usha Eu acho que eu vou ter que ir lá na casa do Joseph, então, tá, galera Vamos fazer o seguinte Quer ver? Registro do experimento alquimista O silo encontrado pela inspecção de Trogmorton Joseph Hill mora no Alto dos Juncos, Rua Lambert Entre a Rua Hallow É, Alto dos Juncos, então, então, vamos lá É aqui que ele mora, né Residência de Joseph Hill É pra lá que a gente vai, pra gente conversar com o cara, né, ver Por que que ele tá escondendo Por que tem coisa que ele não fala pra nós Tem que agilizar o esquema Vamos pegar a viagem rápida aqui Belezeira Nossa, é bem longe um pouco, né Vamos aqui no Norte do Advento A gente não achou nenhuma cabine telefônica por lá, hein Nossa, velho Que coisa Bom, vamos lá Eu acho que ele deve explicação pra gente, né Porque o cara tá de brincadeira, né O cara falou que tinha uma, tipo, meio que uma dívida com ela E ela veio cobrar Só que tá bem mal explicado isso aí Lembrando que quem for inscrito, fielzão, galera Já dá um likezão aí no vídeo Belezeira Véi, e 2020, mano O tanto de jogo louco que tem pra sair Meus amigos Só coisa chique Tá, beleza Vou falar com o jovenzinho aqui Que tem coisa pra falar Encontrei o laboratório de onde Usha renasceu Hum, não, não vamos falar sobre quem encontrou ainda não Vamos falar mais sobre o Raymond A deal com o Raymond, o cara que te trouxe a mamãe O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Nada que ele não merece Esse novo homem Ele só estava interessado em tesouro É sua falta de trabalho Gostou Ele é sua criatura Possuído e tormented Mas é você que deixou isso acontecer Eu? Eu não me libertaram E por causa do que, por que eu ALLiol tudo para salvar uma imbecila Minha missão é de maior importância muito maior. Eu encontrei o laboratório, Joseph. O que usava para cair os mortos dos esforços e do salto. Então você entende por que eu preciso do corpo de Usha? Ela sabe o que nós precisamos. O caminho dentro do Categonar. Você revivou os mortos e depois torturou-los. Isso é uma abominação. Não se preocupe para o julgamento, Reed. Eles tiveram tempo. Você realmente valoriza uma vida antiga sobre a sofrimento de milhões? Eles não são nem humanos. Esses espectros, monstrosidades. Eles são apenas um deus do seu conhecimento. Você não pode compará-los a tudo. Você tormentou Usha para conseguir o conhecimento que você estava atrás. Por que? Ela me refusou a dizer o que eu precisava. Eu estava tentando encontrar outra maneira. Mas até que o esforço foi encontrado. Eu usava mais métodos mundanos. Como pôr ácido nela? Ela foi estúpida. Não era mais humano. Eu estava forçado a tentar tudo. Toda vez que eu a recriou. Ela me disse que eu não merecia o conhecimento. Ela quer me ajudar a entrar dentro da Katiganor. O que? Talvez não. Isso era uma caixa. Você não me perguntou o que você queria em volta. Eu tenho medo que eu já conheço. Ela me quer morta. Dane, ela está usando você, Reed. Ela sabe que eu sou a única que pode parar ela. Eu já me preparo para evitar a sua ressurreição. Por favor. Não podemos terminar isso como planejado? Eu sei que ela está tentando me enganar. Eu escolhi. Na verdade, não dá para a gente escolher ela também, né? É difícil, mano. Como é que a gente vai escolher ser uma vampira? Um trem que foi ressuscitado? Que está tentando a ressurreição, na verdade? Não dá, velho. Calma aí, Joseph. Eu não sei o suficiente para acreditar em um monstro de sangue. Eu só pensei que você deveria saber. Ok. Você me assustou por um momento. Mas se estamos terminados aqui, você provavelmente deveria continuar sua procura. Tenha paciência, Joseph. Não é uma tarefa simples. Beleza. Beleza. Uma decisão difícil. Ah, tá. Galera, ó. Eu tenho. Beleza. Aqui, com certeza, a gente vai definir uma resposta para dar para ele, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Livro de casos. Uma decisão difícil. Hill ressuscitou e atormentou Usha para conseguir informações que podem salvar a cidade. Usha não lhe disse nada, pois acredito que só a semente pode entrar em Qtigran. Ambos querem que o outro morra. Eu preciso escolher a quem eu vou me aliar. Então vamos no Palácio da Mente, ó. É o seguinte, ó. Usha é uma assassina insaciável. Usha me ajudará se eu matar Hill. Usha não contou nada a Hill. Usha não me dirá nada. O que faremos, hein? A proposta de Usha é uma armadilha e ela pode se recusar a me contar qualquer coisa de Qtigran mesmo que mate Hill. Eu poderia fazer um acordo com Usha para aprender os segredos do Qtigran. Ela só os contará para a semente. Hill reviveu os mortos por respostas. Sobre a insanidade que emana de Qtigran. Hill traiu Raymond. Para roubar o cadáver de Usha, mas quando ela se libertou, Hill abandonou Raymond. É, isso é verdade, hein, mano. Hill pode ser meu... Hill não é digno de confiança. Está apenas me usando para lidar com Usha, assim como usou Raymond. Ele não é um homem que se possa confiar. Joseph Hill pode me ajudar a entrar em Qtigran. Nós partilhamos o mesmo objetivo, impedir que a insanidade se espalhe. É, muita gente falou sobre ajudar nós a impedir a insanidade, né. Mas, ó, o Hill, ele não é digno de confiança, tá, galera. Certo? E a Usha também, é... Não vai me dizer nada. Essa é a verdade. Não importa com quem eu tenha um acordo. Tanto o Usha quanto o Joseph são perigosos para a Oakmont e o seu povo. A melhor coisa é fazer eu obter informações como eu puder e depois matar os dois. É isso aí. Eu acho que é a mais lógica. Talvez a resposta mais lógica. Porque, velho, como é que ela vai servir a um demônio ressuscitado, mano? E a um retardado que... 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 Que emergiu esse... Esse, sei lá, mano. Vampiro, demônio que... Que surgiu aí, que é a Usha. É o seguinte, ó. O esconderijo de Usha... É... Usha se esconde em uma tumba submersa e a entrada fica na cripta submersa. A gente não vai falar para ele. A gente sabe onde é, mas não vai falar, né, jovens. Joseph Hill e Raymond já atormentaram... É... O que é que a gente vai ter que fazer mesmo? Ó, não importa com quem eu tenha um acordo. Tanto o Usha quanto o Joseph são perigosos para a Oakman e seu povo. A melhor coisa a fazer é obter informações como eu puder. E depois matar os dois. Certo. Vamos no esconderijo e não vamos falar para ele... Certo? Que a gente tem o esconderijo. Se a gente for lá. Porque, às vezes, eu mato ele aqui agora também, velho. E... Talvez não seja a coisa certa a fazer. Vamos no esconderijo aqui. Vamos... Dar uma olhada no mapa. Tem algum outro... Deixa eu ver aqui. Será que a gente tem que voltar lá para... Joseph Hill e Raymond atormentaram e exultaram Usha. Hill fugiu deixando o Raymond para lidar sozinho. O segredo do laboratório de alquimia... Atormentaram Usha na tentativa de descobrir sobre o Tigran e o outro Maia. E o ouro Maia, na verdade, né. Onde que é aqui? Bom, vamos... Sai daqui. Vamos pegar uma viagenzinha rápida aqui. E... Vamos tentar conversar com o Raymond de novo. A gente pegou mais informações ali com o Hill. Então, acho que a gente pode definir algumas coisas falando com o Raymond de novo. Para ver quem é que está mentindo, quem está falando a verdade. Mas eu acho que os dois devem morrer. O Raymond ali, pelo que parece, é mais ou menos uma vítima, né mano. Porque o cara está com a cabeça perdida agora. O... O Hill... O Joseph deixou ele lá, velho. Apesar de o cara ter, né... Poder ter feito escolhas. Casa inundada ao norte do Porto da Salvação. Diário do Raymond. É aqui mesmo. Laboratório escondido, galera. Bom, vamos dar uma viagem rápida aqui, ó. Que a gente vai nesse laboratório escondido de novo. E tira algumas dúvidas lá com o Raymond. Caso... Ele esteja lá ainda, né. E tomara que esteja. velho. Vamos lá. Pertinho, aqui também tá para a Fio. Ai, não tá aqui mais? Ai, cadê o cara, velho? Alguém se derrubou realmente a querer entrar dentro desse quarto. Ah, eu não acho que essas ferramentas foram usadas para cirurgia. Se esse bicho foi ressuscitar, tem que morrer, aqui é Joseph também. Que lanta. Agora onde a gente vai achar o cara, velho? O segredo do laboratório de alquimia, Joseph. Tá, eu acho que agora a gente tem que ir no esconderijo mesmo, galera. O hostia se esconde em uma cripta entre pedras, no formato de dedos. Cripta? Será que a gente tem que ir para essa cripta, mano? Cemitério de São Botof. É. Acho que é bom a gente visitar lá o cemitério, né? Uma cripta em formato de dedos. Vamos dar uma visitada no cemitério. E vamos ver o que que pega lá. Sobe aí, velho. Pegar uma viagenzinha rápida ali. Opa! Por aí, paisão. Acho que se a gente for lá no... Ah, não sei também se a... 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 A gente vai querer conversa, né, velho? Tô achando muito estranho isso aí. Porque os dois parece que tá servindo a ela, velho. Eu não sei se o outro lá tá doidão. Se tá servindo a ela mesmo. Beleza. Vamos... Dar uma viagenzinha rápida aqui. Cadê o cemitério, velho? Aqui. Sul de Alto dos Juncos. Vanderberg me disse que o destino de Oakmont estava em minhas mãos com a ajuda do Silo. Os portões da prisão submersa de K'tígoner podem ser fechados por séculos ou escancarados. Mas eu preciso encontrar uma forma de entrar. O único homem que pode me ajudar com isso é o arqueólogo local Joseph Hill. Ele mora no leste de Alto dos Juncos. Rua Lambert, entre a rua Hallow e a Travessary. Uma forma de entrar. Ixi, galera. Bom que eu não matei ele ainda, hein, mano. Depois de ter lido ali, eu fiquei meio assim, hein. Pelo que parece, ele é o único cara que sabe fazer a gente ir. É... O único cara que vai saber a forma de entrar, velho. Vamos ver se... A gente encontra alguma coisa nessa cripta aqui, né. Bom dia para você, querido senhor. Eu espero que os anjos serão mais brancos para você do que eles eram com mim. Oh, pobre eu. Algo aconteceu? Algumas danas roubam as caixas no cemeteiro. Se eu não encontrar o corpo logo, o Cidade de Cidade vai descobrir. Mas, mas eu não tenho ideia de onde começar. Eu vou ser tirado, eu sei. E é o único trabalho que eu não tenho feito, porra. É o que minha mãe disse. Eu posso te ajudar. Oh, obrigado aos Anjos, querido senhor. Eu vou te pagar, eu vou. Você não precisa descargar o seu cemete e o cemete, senhor. Eu posso fazer isso. Ai, galera, o que a mãe faz, hein. Se a gente mudar... Embora Hill seja obcecado por ressuscitar os mortos e possa criar abominações ainda mais perigosas, ele partilha de meu objetivo de deter a insanidade. Ash é um monstro sugador de sangue que não merece confiança. Eu devo matá-la e levar as cinzas pra Hill. Ai, velho, não sei, mano. É umas coisas... Se bem que o Johannes não é digno de confiança. O Johannes que falou pra gente confiar nele. Eu não vou confiar não, mano. Porque o Johannes mentiu pra nós também, aquele pilantra. Vou confiar. Oh, cemitério de São Bottolf. Beleza, jovens. Agora é hora de dar uma explorada, hein. Fechou. Fênix fugitiva. Vamos dar uma olhada na cripta em forma de dedos, é isso? Vamos olhar pra lá, que a cripta deve estar pra lá. Bilhete deixado na cova. Minha amada Virgínia, estou cumprindo o seu último desejo. Você descansará pra sempre na sua casa. Me perdoe, mas não fui corajoso o suficiente pra me declarar enquanto você ainda vivia. Eu pagarei pelo meu erro. Caralho. Tem gente levando morto pra casa, velho. Bizarro. Valdinovicov, vendia piscinas em Oakwood. As criptas vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Caramba, galera. Ai, caramba, véi. Que susto, mano. É, bem mais forte. Ah, filho da mãe. Nossa. Já era. Nossa, que susto. Eu achei que era a vampira lá, véi. A Usha. O que temos? O sangue está quase soado no suelo. Vixe, a cripta dela é bem especial, né? O sangue está quase cobrado com doura, e o gravedigger poderia fazer um melhor trabalho. O sangue está quase cobrado com doura, e o gravedigger poderia fazer um melhor trabalho. De dentro pra fora, mano. Ah, que louco. Edgar Taylor, 1896, vítima da inundação, véi. Caramba, que louco. Beleza, vamos ver se a gente acha essa cripta, véi. Cemitério aqui deve ter muita coisa pra gente explorar, hein, galera. Que isso, véi. Ah, que tem gente descer também, mano. Eu acho que, na verdade, é esse local aqui que ela está escondida. É, ela está ali, ó. A gente só precisa... Saber mais coisas relacionadas a ela. Tá, beleza, ó. É... Vou dar uma explorada. Nesses cantos aqui que eu não fui ainda. Não cabe, tem sujeira dentro. Sergi tem. Olha, mãe, estou numa lápide. Nossa, que esquisita essas escritas, né. Ivan Ponomarevi, eu só queria falar. Crematório de Auckland. Ah, mas o crematório de Auckland a gente veio aqui aquela vez, né. Aqui, gente, primeiro socorros. Beleza. Nossa, estamos pegando bastante coisa aqui. Pegamos até bomba incendiária ali. Opa. Balmilesc morreu pela santidade do embargo. John Unbark. Será que a gente tem que achar o túmulo dela, é isso? Em forma de três dedos. Ó, aqui em cima eu não fui, hein. Nossa, que estranho, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. Livro de casos. É... Olha lá. Oxa, se esconde em uma tumba submersa. É aquela... É lá na água lá, mano. A entrada fica na cripta submersa entre pedras no formato de dedos. É isso aí. Exatamente o que o Joseph Hill queria que eu encontrasse. Beleza. Não sei, galera. Não sei, velho. Eu não consigo confiar no Johannes, mano. Ele armou tudo isso, velho. A gente ficou preso por causa do Johannes, foi ver. Ele... Mentiu sobre a morte dele, mano. Bom, acho que vai ser o seguinte, galera. Eu vou ir lá. Vou matar o Johannes. Johannes, não. Vou matar o Joseph e vou voltar aqui e vou matar ela, mano. Não vou confiar em nenhum, não. Sabe por quê? Ela já foi enganada. Fala que tem que ser enganada de novo, não. Por que essas três culturas? Belezinha, filhão. Vamos lá no Johannes, no Joseph, acabar com isso. Depois a gente volta ali e mata a Usch. Acabar com esses mal e tudo aí. Nossa, mano, céu. Não sei se a gente vai fazer a coisa certa não, mas... Vamos lá, né? E um jeito de outro, tem que fazer uma escolha. E eu não... Eu não quero confiar nesse Joseph aí, velho. Uma, uma, uma do seguinte. Quem falou que o cara é gente boa, não presta também. Que é o Johannes que mentiu pra nós, tá ligado? Então, não dá pra mim confiar. O Johannes, olha lá. O Vanderberg. O Johannes Vanderberg disse que o destino de Ócumon tava nas minhas mãos, né? E eu preciso encontrar uma forma de entrar. O único homem que pode me ajudar com isso é o arqueólogo local, o Joseph Hill. Diz o Johannes que ele é o único, né? Mas talvez ele não seja o único. Tem mais gente que sabe. Cabaica, a raça desses dois, meu irmão. Sem conversinha. Se bem que assim, ó. Ou a gente pode falar. Né? Que... Que a gente é o esconderijo e ele ir lá com nós. Aí, irmão. Tu acha que esses dois vai virar contra nós, velho? Vão ficar quietinho aqui, sossegadinho? Mudei de ideia, achei que esconderia de Usha. Você sabe? Eu mudei minha mente sobre o nosso negócio. O que? Você vai dançar com a Tuna? Por que? Você fez coisas não falam para os mortos. Eu não posso ajudar um homem como você. Eu não vou deixar você fazer isso. Nossa. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba. Foi bom. Sai do ângulo dele aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Pai. Ai, meu filho. Que lâmpada. O que que a gente pegou? Unguento místico? É isso? Ó. Joseph Hill preparou esse unguento para minha luta contra Usha. Seja logo que for, essa substância deveria prevenir que mortos-vivos curassem suas feridas. Armado com isso, eu teria uma chance contra Usha. Matei Joseph Hill como a Usha pediu, agora ela quer que eu encontre em seu esconderijo. Isso significa que eu preciso literalmente mergulhar em uma tumba, mas depois de tudo que aconteceu essa semana, podia ser pior. Hora de obter respostas. É lá que a gente tem que ir agora, galera. É o seguinte, já matamos o cara, não quero saber dele viver. Tá brincando, vagabundo. É, mas eu quero te matar também, véi. Parece que muita gente está correndo quando já estamos falando. É, mas eu quero te matar também. É, mas eu quero te matar também. Será que tem alguma coisa mais específica? Um jardim para os mortos? É, é um cemitério ou um cripto? Vê? Você tinha. Ok, então. Eu estou no caminho. Tá, ele eu não vou matar, porque é a cabeça do garotinho. Tá viajando, eu tenho que matar. É, é ela, mano. Ela é a raiz do problema. Ela é esse... Esse Joseph, hein, velho. Vamos voltar lá para... Para a viagenzinha rápida. Nossa, eu tomei uns tirão de doze brutos ali do Joseph, hein. Acabei vacilando ali. Só acho que tem uma cabine pertinho lá do cemitério, então... Fica de buenas. Sul de alto dos jungles. Nossa, velho. De ser, ó. Enfrentar isso a mina, hein. Diz ele... Diz que o Joseph... Ele é o único que sabe... Que sabe entrar no... No Tigonar, né. Mas o Raymond também deve saber, é certeza. Dois eram amigos, não é possível. E se a gente não matar o Raymond, fica fácil, né. O que é isso, mano? Como a gente entrar ali? Beleza, vamos lá, né, jovens. Tá em forma de dedos, ó. É aqui mesmo. Essa é a cripta. Vamos já... Organizar os esquemas aqui, porque vocês já viram, né. O ponto de habilidade eu tenho ali ainda. Eu acho que a gente pode usar pra... Permaneçação por muito mais tempo. Isso é bom. Ganha mais experiência e permaneçação por um pouco mais de tempo. Isso é bom pra caramba. Que a gente não tem habilidade desse jeito aqui ainda. Inventário. Vamos fazer o que pode ser feito aqui. Não tem muita coisa, né. Tá um lascado aqui. Vamos lá, né, jovens. Enfrentar essa ancha, ver o que que pega. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ele mora no leste do outro junto. Nossa, velho. Tomara que a gente esteja fazendo a coisa... Certa. Mas... Matar aquele Joseph lá, eu já acho que é a coisa certa. Não é amigo do Johnson. Não vou confiar, não. O Spanderberg aí só mentiu pra nós. Primeiro o cara vai lá... E morre lá. E não fala nada. Deixa nós ir presos. Vira uma baderna, né. Ai, caramba. Susto, velho. Peraí. Viu, ele não era o único. Raimond. Caramba. Caramba. Então vamos ir para o lugar certo aqui, né? Esse rico ancestral aqui é muito louco. Nossa, mano, esse pensamento doido dele aí é muito bizarro, né, velho? Desde o começo do jogo, mano. Toda vez que eu vi isso aí eu fico... Ai, caramba, caramba, caramba. Vamos vazar, sorte que deu pra vazar dali, velho. Ai, mano, eu não tô com muita munição, velho. Será que a gente vai dar conta aí de matar essa axa? Ó a mão que fica de bico fechado. Opa, até que enfim, galera. Vamos usar uma vida aqui já pra dar uma recuperadinha. Bixinho. Uma balinha pra fazer um milagre, né? Joseph está morto. Eu tenho mecanso a minha parte do negócio. Agora é o seu turno. Desculpa, cara. Prega e ela vai responder. Stopa o ciclo como o carro antes de você. Como os ancestrais. O que ocorre dentro dessa cidade? Dizem-me sobre as ruínas. Um templo. Um príncipe. Um cradão de velho. Um pão escuro, falando com muitas vozes. Chigonar. Ela nunca conhece. Só um nome. Chigonar. Como você sabe isso? Ela me perguntou aos mortos. Os mortos que antes vêm. E eles perguntaram se estavam mortos, como você perguntou agora. Esse é o ciclo. Bizarro, velho. Diga-me como eu posso entrar no templo. Você tem que encontrar um selo sagrado. O que é 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 o que é. Vocês irão se conhecer e obedecerá. É, mas eu já tenho um selo, mas eu preciso dela. Sim, sim. O que é 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 o que é. Agora, escute bem. Você viu o grande escuro no centro do centro do cidade? Ok. Chibalba. Essa é a gate do Chibalba. Como eu abrir a gate do Monolith? Você tem que buscar uma halóa, de querer acervar o Espírito. E é isso? Não. O Espírito está incompleto. Três dedos de Kaey. Três Monoliths. e unirá-los com a Seale. Então eu tenho que encontrar peças de três monolitas. Você pode me dizer onde estão? Ela não sabe. Mas em todo ciclo, os servidores de fogo se juntam perto de esses lugares especiales. Findem-los. Eles vão ter a resposta. Como posso parar a maldade que se apresenta de baixo? O que espera para mim lá? Você vai descobrir quando é hora. O homem marcado descuidou e os catígonos dormem. Seguindo seu caminho, faz o que ele morreu. E ele voltou? Não. Você diz que existem outros antes de mim. Quem eram eles? Marcado homens e mulheres e coisas que foram antes. Este lugar é velho, mas ele ainda está. Por que você me chamou marcado? Você tem o som de velho K. Você vê mais, sente mais e ainda mais dentro. Eu só preciso encontrar os orçadores de fogo, então se juntar os 3K para completar o seal. Eu acho que pode ser pior. Ela deseja a você a sabedoria de escolher o que deve ser escolhido. Mas viva agora. Ela deve viver. Não vou não, mano. Você vai morrer. Não posso deixar você viver não. Parece que você vai precisar de ajuda em encontrar paz. Permita-me de obligar. A vida nova é terrível, mas a morte é pior. Como você vai agora descobrir, Dane. Ela ou eu? Galerinha, chegou a hora, jovens. Pegamos todas as informações. Filha da mãe? Ela está vivendo... Mano, a gente precisa pegar coisa para fazer munição, jovens. Caramba. Trocar no Corpac por Fuen, ela vai tomar prejuízo. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Caramba, não tem nada de munição, hein, velho. Sacanagem. Filha da mãe. Mano, ela é muito rápida, velho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Caso concluído, matamos ela, velho. Maravilha. Achei que ia ser um pouco mais difícil, nas profundezas, o selo de Ptygonor. Não, velho. Tem que morrer os dois, mano. Todas as evidências foram coletadas. Maravilha. Ela não pode viver não, e nem aquele Joseph lá, velho. A gente tem que descobrir isso sozinho. Ela já falou todas as informações mesmo. A gente não precisa do Joseph para falar as coisas. Enfim, galera. Finalmente matamos, então, o Joseph. Certo? O próximo que eu quero matar é o Joe Haines, velho. Aquele mentiroso. E a gente finalizou aqui com a Usha também, que é um demônio aqui que precisava cair fora do nosso caminho também, né, velho. Não faz sentido deixar essa coisinha aqui viva. Ó, a etapa final, hein, galera. Ó, será que a gente vai finalizar o game? Agora eu tenho tudo o que eu preciso, o selo e o conhecimento de como entrar em Ptygonor. Temo que não haja como escapar do que devo fazer agora, então é hora de colocar meus assuntos em ordem. Quando estiver pronto, voltarei para meu quarto no Hotel Recife do Diabo para descansar e me preparar para o Ptygonor. Eu sou a semente das sementes, né. E, portanto, posso entrar em Ptygonor. Ah, maravilha, jovem. Aí sim, mano. Beleza. Vamos lá. Não pegamos nada aqui também, não. Enfim, né, galera. Bora cair fora daqui. A gente pegou todas as evidências. Então, está tudo sob controle. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que no próximo episódio a gente já finaliza isso aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom sempre, galera. Até o próximo vídeo. Lembrando aí que se você não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada, jovem. Belezeira? E lógico, né, mano, não fecha o vídeo sem deixar o likezão grandioso, que ajuda demais o crescimento do canal. Caramba, o que é isso aqui, velho? Parece que está acontecendo alguma coisa. Estou achando que deu merda, hein. Deu merda. Não. Ah, não. Está tranquilo, então. Então, é isso. Grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, jovens. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.